Quer dizer que tem tudo fresquinho de Nova York, Helena, aqui na Roupage? Tudo, a gente trouxe uma promoção sensacional de importados, assim, com preço bárbaro, 10% em toda a loja, em qualquer peça, ainda dividido em três vezes em qualquer cartão. Tem muita variedade aqui, eles trabalham com várias marcas, né, Helena? Todas as boas, Gap, tem Kenar, tem Express, tem Lerner, tem Metropolitan, tem Grifes Italianas, tem Apolo, tem o Fendi, só que tudo isso com preço pra ninguém botar defeito. Pra comprar mesmo, pra gente dar acesso a todo mundo ter a coisa do querer comprar coisa boa. É boa essa sua iniciativa, trazer essas roupas importadas, vender facilitado. Mas o preço, que é a ciência da loja, é trazer preços compatíveis aos preços que estão em Nova York. Tem roupas, tem acessórios, tem o que você precisar aqui na Roupage. Exemplos de preço pra você, esse conjunto aqui, uma mini saia gostosa. Tem emocionais também, esse é um crepe importado, conjunto, vai sair R$ 39,00 o conjunto pra promoção chato dessa semana. R$ 39,00 o conjunto. Aqui essa calça. A calça, um stretch, estilo montaria, R$ 29,00, cinco cores diferentes. R$ 29,00. E esse vestido? Esse vestido pedipul, R$ 19,00. R$ 19,00, um vestido gostoso. Eu ia falar R$ 19,00, até podia ser. Ah, podia. Tá chegando de Nova York, né, tá com dólar na cabeça. Esse vestido eu separei pra você, eu gostei. Ah, é Lerner, da Metropolitan, sai R$ 49,00, preço bruto, R$ 44,00 com desconto, ainda divide em três vezes ou bota no cartão. É barato demais. E o vermelho vai se usar muito também, uma cor gostosa pra cá. Tem roupas de festa, tem crepe, todas as roupas finas. Tem esse vestido em slink que é bem gostoso, olha agora pro verão, super legal. Fala. Olha, coisas diferentes, coisas de festa, roupas finas e preço. Tem tudo o que você precisar, promoção a semana inteirinha, de segunda, domingo, das 10 até as 7, Rua Pedroso, Varenga 952, telefone 857-3697. 852-3697? 852-3697, roupagem. Não esquece, roupagem é a única que tem preço bom.